Ela comprou uma melissa da hora, ela comprou uma melissa da hora Mas não se iluda, ela tem a peteca cabeluda, ela tem Tô moleque louco, 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 chupa o meu ovo, 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 chupa o meu ovo Salve galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Então vou deslizar, mano, vocês até viram o título, principalmente vocês viram aí a thumb do vídeo, né? Caralho, viado, foi rápido, foi assim, foi assim Uma semana, uma semana, puta que pariu Eu tava com fã, tava só com 110 inscritos, só com 110, jão Só com 110, e agora já tô com como? 500 inscritos, jão 500 inscritos Porra, jão Mano Mano, olha isso, viado Mano Tá doido, cuzão Tá doido, cuzão Parece que até a minha primeira faca de 100 É de 100 mil que dão, né? Mano Tá doido, velho Primeira faca, misturação, né vaca? Você não tá entendendo Você não tá entendendo Galera, também pra fortalecer Pra fortalecer Esse vídeo, vocês vão fazer o seguinte Inete o dedo Afunda o dedo aí, mano Afunda o dedo aí nesse vídeo Eu não vou fazer o meu melhor pra vocês É que vocês não sabem o celular tão grave, velho Mas eu vou trazer uma câmera Um conteúdo massa Eu vou Entendeu, cuzada? Vou trazer um conteúdo massa, sabe por quê? Porque eu vou trazer um celular massa Meu celular aqui tá caindo um pedaço Um pedaço Sabe aquele celular da L Sei lá o quê? É aquele celular lá Mano, tá até caindo um pedaço meu Tá ligado Mas então Eu vim aqui, mano Agradecer, velho Primeiramente a vocês, velho Primeiramente a vocês Que tão me seguindo Tá doido, mano Eu tô muito emocionado Tô roubado A vocês que tão me seguindo E isso aqui eu consegui fazer Mas eu vou fazer uma melhorzinha Se eu ganhar mais compreendimento Nos meus meus, né? Nos meus meus inscritos E é isso aí, cuzão É isso aí Ai, meu cu Isso é uma bichona Só pra agradecer vocês e o YouTube E agradecer primeiramente vocês, mano Que vocês tão acompanhando Fidelizando É isso aí, gurizada Salve E um beijo no coração de vocês Tô assim, mano Eu não sou assim, mas Não é todo dia que você tem 500 inscritos Dá licença Tá, gurizada Comenta aí Que tipo de conteúdo que vocês querem Que eu traga pro canal Curiosidade Pegadinha Tudo Qualquer coisa Aleatoriamente Qualquer coisa É tudo Tudo É isso aí, gurizada E também eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou começar a divulgar alguns canais Tipo assim De um e de um Assim Com o tempo De vocês, assim Coloca lá Divulga meu canal Escreve nos comentários Escreve nos comentários também É isso aí, gurizada Interagem E fala de onde que você é Que eu vou gostar muito Saber de onde que é você Entendeu? Me fala de onde que você é De onde sabe a sua cidade É isso aí E é isso aí Demorou? É nóis E mano Vai ter conteúdo pesado, tá? Eu vou tentar trazer pelo menos Uns dois vídeos Em cada semana, mano É, eu vou tentar isso Que é difícil, mano Se achar conteúdo É difícil pra caramba É difícil demais Mas Eu vou estar trazendo conteúdo Pra todos vocês Demorou, gurizada? Espero que vocês tenham gostado Das minhas maluquices Mano, é que vocês nem estão ligados Eu sou bem louco Mas é isso aí Escreve no canal Ativa o sino Vou ter que ir de paraquedas Aí Tipo aleatório Nesse vídeo Mas E mano É muito importante, velho Tem muita visualização Mas é muito importante Dá o like Dá o like Não vai cair sua mão Nem seu dedo Seu porra Mas é isso aí E é isso aí, gurizada Aqui pra vocês Salve Maloca de Mandraka É nóis E Alô